Seja bem-vindos ao Caverno Morcego, meu nome é Fábio e é hora da gente voltar para Batman The Animated Series, também com a volta de um vilão aí querendo vingança. Time Out of Joint, ou Tempo Esgotado, é o 73º episódio na ordem cronológica e o 75º na ordem de exibição, tendo sua primeira exibição em 8 de outubro de 1994, contando com o roteiro de Steven Perry e Alan Burnett, direção de Dan Reba, animação foi feita pelo Dong Yang Animation Co. Na trama, o Rei Relógio retorna para realizar sua vingança contra o Prefeito Hill, desta vez o criminoso louco por relógios espera assassinar Hill com a ajuda de uma invenção roubada, que lhe permite distorcer o tempo e viajar em super velocidade. Usando outro dispositivo de seu criador, Batman e Robin então enfrentam o Rei Relógio em uma batalha furiosa em alta velocidade pela vida do Prefeito. Mais um vilão voltando aqui, trazendo seus objetivos do passado, a vingança contra o Prefeito Hill, o que acaba sendo meio bizarro né, todo esse objetivo aqui do Rei Relógio, tendo em vista que ele quer matar alguém simplesmente por uma dica de um café dado. Vamos lembrar da primeira aparição do Rei Relógio e o futuro Prefeito Hill, onde os dois personagens sempre estavam juntos pegando o trem de Gotham City pela manhã. Como o Rei Relógio era estressado com a questão inclusive de tempo, o futuro Prefeito Hill acaba dando a dica para ele dar uma relaxada, talvez pegar um minuto a menos ou a mais ali para tirar um descanso. Isso acaba desencadeando ali todo um evento que faz com que o nosso antagonista acabe perdendo um compromisso muitíssimo importante. Acaba sendo uma motivação tanto quanto o Torp, mas faz parte e os vilões tem disso de vez em quando. E aqui nós temos uma retratação que difere um pouquinho do Rei Relógio na sua primeira aparição. Enquanto lá no seu primeiro momento nós tínhamos um personagem que era extremamente ligado nos vários detalhes de horas, de compromissos, de informações inclusive de como girava Gotham City em seus mínimos detalhes. Aqui nós temos um personagem então que detém um dispositivo que consegue fazer com que ele ande mais rápido ou que o tempo pare para ele. Todo aquele desenvolvimento nessa riqueza de detalhes com esse personagem acaba sendo muito diminuído aqui. Eu só vi uma vez sendo citado o fato de que ele tinha na sua cabeça a informação por exemplo da passagem de trens ali que poderia então atrasar a polícia nas investigações. Inclusive você pode até aplicar o tropo chamado Villain Decay ou a decadência do vilão, onde então ele deixa de ter todos esses atributos, essas destrelas envolvendo tempo para ser um vilão um pouco mais diminuído. Entretanto, falando então sobre a vingança, esse é um dos poucos vilões que quando volta para o Animated Series trazem os seus objetivos do passado. Isso só aconteceu com o Rei Relógio e também com o Kyo Daiken lá nos episódios A Noite do Ninja e o Dia do Samurai. Então pelo menos ele mantém o seu objetivo aqui, né? Diferente de outros vilões que quando voltam acabam trazendo novas perspectivas de antagonismo. Até citando o episódio recente que a gente resenhou aqui, nós tivemos isso acontecendo com o Chapeleiro Louco, que tinha objetivos de um primeiro momento diferente e chega na sua última aparição com propostas de ser um mero ladrão de banco, de joia e coisa nesse sentido. O próprio Batman fala isso no episódio, né? Pô Chapeleiro Louco, você já foi melhor. Não que eu desgoste do episódio, todo o uso da tecnologia aqui acaba trazendo uma vertente interessante para a batalha entre o Batman e o Robin com o Rei Relógio. Entretanto, eu acredito que realmente o desenvolvimento do antagonista acaba decaindo um pouco dentro daquilo que a gente conhecia do personagem. Até porque a reconstrução do Rei Relógio no Animated Series foi feita de uma maneira interessante. Foi um personagem reformulado, então eu tinha curtido toda a maneira como era colocada esta figura na sua primeira aparição. Então por isso que eu fico um pouco decepcionado, entre aspas, quando a gente vê ele sendo retratado de uma maneira diferente. Dentro das curiosidades, nós temos aquele momento onde o Batmóvel detecta um dispositivo de tempo embaixo, então, do carro. O Batman acaba destruindo o chão do Batmóvel para destruir o aparato. Isso assemelha muito com a cena do filme Batman Returns, que o pinguim também acaba assumindo o controle do Batmóvel com o dispositivo plantado embaixo do carro. O Batman acaba destruindo o chão do carro com um soco para retirar o dispositivo do pinguim. É engraçado que esse é um momento bem dramático do episódio, quando o Batmóvel está descontrolado nas ruas de Gotham City. Entretanto, se você parar para pensar, na verdade, quando o tempo é diminuído para o Batmóvel e os carros começam a passar rapidamente por ele, na verdade o Batmóvel só está parado. As pessoas simplesmente poderiam desviar do Batmóvel para não acontecer nenhum problema. Olha o Batmóvel ali, vamos passar em todo lado, fechou, acabou resolvido. A não ser que nós tivéssemos um motorista desavisado. Mas como colisões, elas acabam acontecendo muito por causa, então, de veículos em alta velocidade ou ultrapassando faixas erradas e assim por diante, um Batmóvel parado não me parece um problema gigantesco. Mas eu entendo a dramaticidade daquele momento envolvendo o episódio. O título do episódio nos Estados Unidos, Time Out of Joint, foi o nome de uma exibição de arte moderna apresentada pelo Rei Relógio em um episódio de Batman 66. O episódio é chamado The Clock King's Crazy Crimes. Além disso, o leidoeiro que aparece no começo do episódio parece muito com o Terry Thomas, um ator inglês. E mais para o final do episódio nós temos o Robin e o Batman indo, então, com sua moto em alta velocidade. E o menino prodígio, quando vê, então, um avião pelos céus de Gotham City, ele acaba falando mais rápido que uma bala, fazendo aí a referência à famosa frase ligada ao Superman. Mais para o final do episódio nós temos o Batman correndo com uma bomba para jogar no rio de Gotham City. Isso me lembra outros momentos do Batman em outras adaptações do Homem-Morcego, onde ele tem que fazer a mesma coisa. Referenciando novamente Batman 66, no filme do Homem-Morcego, nós temos ele correndo com a bomba lá e tentando se livrar dela para jogar no rio de Gotham City. Nós temos o Batman, o Cabelho das Trevas e o Surge, também com uma bomba atômica sendo jogada para longe da cidade. De certa maneira, o Batman correndo com uma bomba já virou algo corriqueiro em Gotham City nas suas adaptações. Então, o episódio que dentro do desenvolvimento da batalha de Batman e Robin contra o Rei Relógio, acaba sendo satisfatório. Entretanto, como o desenvolvimento do vilão especificamente, nós temos aqui uma queda na qualidade, então, dos atributos do personagem. Mas ainda assim, é um episódio que eu gosto envolvendo essa figura. Gosta da volta do Rei Relógio? Tem pontos positivos ou negativos a acrescentar? Traga o seu comentário aqui embaixo, quero saber de você. E aproveite e veja outros vídeos do canal. Com a playlist e com as várias resenhas que nós temos da série animada do Batman, clássica dos anos 90. São bastante vídeos ali para você assistir, curtir e deixar o seu comentário. Deixe aqui também nos comentários o emoji morceguinho, bem como as palavras Batman The Animated Series. Para simbolizar que você ficou até o final do vídeo, muito obrigado. Curta, compartilhe e se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho e pressione o canal aos vídeos. É isso que eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveito que você está aí meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.